Falou cantor Jonathan Vargas E eu vim fazer mais um vídeo hoje pro nosso canal Obrigado a todo mundo que se inscreveu E que tá se inscrevendo Se inscrevam no canal, gente, é muito importante Hoje eu vim fazer uma regravação de uma música que tá sendo muito bombada Que a música estourou Espero que vocês gostem Vou tentar dar o meu melhor Se você gostar, curta o vídeo e compartilhe Hoje nós vamos ali, Gustavo Lima Você fica, Milu Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica, Milu Milu Me undindo E eu fico nu Fico nu Barcaído Você fica, Milu Milu Me undindo E eu fico nu Fico nu Barcaído Mas quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica, Milu Milu Me undindo E eu fico nu Fico nu Marcaído Marcaído Você fica, Milu 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 Me undindo E eu fico nu Fico nu Marcaído Marcaído